Então, dando continuidade, né, introdução ao estudo de botânica, a botânica no Brasil e no mundo. Então, conceito de botânica, né, botânica vem do grego botan, planta ou vegetal, ciência que estuda os vegetais sobre todos os seus aspectos, tanto na morfologia como na fisiologia, na ecologia, que é a interação dos vegetais no meio em que ele está, né, taxonomia, que são as características que vão agrupadas daquelas gravitinhas que eu falei pra vocês, certo? E quais seriam as características que determinam o vegetal? Isso aqui, eu chamo a atenção de vocês, porque a gente costuma estudar algas dentro de botânica, né, e algas dentro do curso de biologia, ela fica, né, no, tudo relacionado à botânica, mas a alga, né, ela não é um vegetal, não é considerada um vegetal, embora eu tenha alguns organismos dentro de alga e já se encontram no reino plantar, né, que são as algas que provavelmente, as algas verdes, por exemplo, que foram aquelas que provavelmente deram origem ao outro próximo grupo que seriam, que serão as briófitas, né, então, a alga, a gente não diz que a alga é um vegetal, né, então por quê? Porque as características de um vegetal, pra ser considerado um vegetal, ele tem que fazer fotossíntese, ele tem que ser pluricelular e ele tem que ter um desenvolvimento a partir de um embrião, tá? Se ele não tiver uma dessas características, ele não é considerado, então, dessa forma, um vegetal. Então, dentro da botânica, por tradição, estudamos os fungos, né, do reino fungo e as algas do reino protista atualmente, certo? Então, como eu falei pra vocês, né, lá no comecinho eu tava falando o nome da disciplina. Então, algas, elas não possuem tecido verdadeiro e não se preocupem porque a gente vai estudar isso com calma, tá? Mas elas, de antemão, vocês já sabem que algas não possuem tecidos verdadeiros e não possuem embrião. E, diferentemente das algas, nós temos as embriófitas. Quem são as embriófitas? São os seres vivos fotossintetizantes, aí sim são considerados vegetais, porque eles são seres vivos fotossintetizantes, possuem embriões multicelulares envolvidos por um material materno, tá? E apresentam o estágio sexuado em alguma parte do ciclo de vida, né? O estágio sexuado em alguma parte do ciclo de vida. Bom, vamos falar, então, do histórico, né, da botânica, como é que ela surgiu, a importância dela, como é que hoje é a botânica, tá? Então, a botânica e o homem primitivo. Já até falei alguma pra vocês na nossa aula síncrona, né, já dei início, né, a gente já introduziu um pouco esses slides, né, no início, a gente já até discutiu sobre isso, mas pra deixar tudo aqui organizado e gravadinho pra que vocês possam ver, até porque alguns alunos ainda não tinham conseguido acessar, né, o Google Meet, né? Então, eu tô repetindo aquela aula pra vocês. Então, vejam só, né, nós passamos, nós como seres humanos, né, nós passamos por uma série de processos evolutivos até a gente chegar ao que a gente é hoje, né? Antropologia, estuda isso, enfim, né, até a própria paleonto, enfim. E aí, esse homem primitivo, ele acompanhava o processo evolutivo que ele estava naquele momento. Então, em algum momento da nossa história evolutiva, né, nós fomos herbívoros. E nós temos, como eu falei com vocês, nós temos alguns órgãos no nosso organismo que nos dão essa evidência de que, provavelmente, em algum momento nós fomos herbívoros. E fomos totalmente herbívoros, né? Depois, né, nós passamos a ser carnívoros e hoje a gente pode ser considerado onívoro, né? Até a gente discutiu sobre a questão da herbivoria, sobre a questão do veganismo, né, que seria como se a gente estivesse voltando a ser totalmente herbívoro, né? Mas, no processo evolutivo nosso, por questões, né, do momento em que nós estávamos vivendo, Então, o homem primitivo, ele necessitava muito das plantas, pra tudo, né? Não só pra sua alimentação, como também para curar doenças, né? Se a gente for analisar, antes da era cristã, os chineses, né, e eles têm uma ligação muito grande com plantas medicinais, e tratam muitas doenças com plantas medicinais, até hoje, né? E é a nossa, a medicina mais antiga que a gente tem, né? Então, no século I da era cristã, né, século I da era cristã, os romanos, eles começaram a desenvolver agricultura, né? E também usavam a botânica, as plantas, como aspectos paisagísticos, pra enfeitar algum determinado local. Vejam que isso é muito antigo. Essa nossa dependência da planta, das plantas, de uma forma geral, até hoje a gente depende das plantas, né? Medicamentos que a gente chama hoje de fitoterápicos, né? Esses medicamentos fitoterápicos, são exatamente o quê? São plantas que são extraídas dessas plantas, o seu princípio ativo, né? E que ele vai ser utilizado, provavelmente, pra curar alguma doença. Então, nós temos farmácias distribuídas aí por várias matas no Brasil, né? Então, os gregos, eles descreveram as propriedades medicinais de aproximadamente 600 plantas. Vejam que isso já é antigo, você descrever as propriedades medicinais, né? Não era só uma descrição do aspecto externo das plantas, né? Mas era por tentativa e erro, né? Era uma ciência meio que empírica, né? Alguém passava mal, por exemplo, uma criança começava a vomitar e eles tinham lá um boldo, né? E aí ele fazia um chá daquilo, dava e a criança parava de vomitar, né? Tratava. Até por instinto mesmo, né? Vocês sabem que quanto mais próximos da natureza a gente está, mais a gente aguça essa característica que é nossa, genética, porque nós somos animais, né? E essa característica, ela não foi desligada do nosso organismo, né? Então, a gente só se distanciou muito da natureza, né? Muito mesmo, até em relação à própria alimentação, a gente industrializou tudo pra ficar mais perto, pra ficar mais rápido, pra ficar mais prático. E isso levou a uma série de consequências, né? Como eu falei anteriormente pra vocês, né? Daqueles órgãos vestigiais que a gente tem, né? O apêndice é um órgão vestigial, que me mostra exatamente que a gente foi durante muito tempo herbívoro, porque o apêndice, até onde nós sabemos, ele é um órgão, né? Que não é feito só pra dar apendicite, né? Ele também foi utilizado durante muito tempo pra quebrar a celulose, né? Pra que a gente pudesse absorver. Porque a gente não tem celulase. Nós, seres humanos, nós não produzimos essa enzima celulase, que é capaz de degradar a celulose, pra que a gente possa absorver, né? Então, a gente... os herbívoros precisavam utilizar aquela celulose de alguma forma, né? Porque eles só se alimentavam daquilo. Então, quem fazia esse processo todo era o apêndice. A partir do momento que se mudou a alimentação, se mudou a forma de viver, né? Esse apêndice, ele vai perdendo a função. Ele fica guardado no organismo ali, mas ele vai atrofiando, né? E, às vezes, acaba tendo uma outra função. Com o tempo, ele acaba vindo a ter uma outra função, que não mais aquela função basal, inicial, mas uma outra função qualquer, tá certo? Que acredita-se que o apêndice, apesar de ser um órgão vestigial e de poder causar alguns problemas, como o apêndicite, né? Que é uma inflamação do apêndice que você tem que agir rapidamente, porque senão você pode até ter complicações, pode até morrer, né? Ele tá muito próximo do intestino. Então, alguns estudos mostram que o apêndice hoje, ele funciona como um órgão produtor de células de defesa do organismo, né? Então, a gente tem vários órgãos vestigiais, tem bastante trabalhos que falam sobre isso e vai mostrando essa evolução que a gente tem. Então, a botânica, ela sempre teve muito presente na vida dos nossos antepassados, né? Seja com medicamento ou não, né? Depois a gente foi industrializando e tal, então a gente foi perdendo um pouco dessa relação direta com as plantas. Embora, se você for na casa da sua avó, né? Acho que aqui vocês já devem ter na casa de uma avó, de uma tia, dessas pessoas mais antigas, elas tinham muito conhecimento de plantas, né? E eu acho que a gente deveria valorizar isso porque são informações importantíssimas que a gente pode perder ao longo do tempo essas informações. Eu penso que a gente tem que estudar tudo de novo, ver, levar pra laboratório, se a gente já tem um laboratório vivo, que são as próprias pessoas que utilizam dessas plantas, né? Você vai na casa da avó, você tá com uma dor de cabeça, ela fala, ah, vou te fazer um chazinho disso, né? Tô com dor de estômago, ah, vou te fazer aqui, não sei o quê, uma infecção, né? E a gente sabe que existem plantas que são extremamente potentes, né? Uma delas, essa mastruz, que o pessoal fala mastruz com leite, né? Que tá uma mastruz com leite, que é muito gostoso, que eu nunca tomei, não sei dizer. Mas é uma planta que muita gente estuda, né? Porque ela tem princípios ativos muito, muito importantes pra saúde, né? E você trata muitas doenças com mastruz, né? Então eu já vi vários relatos, tem trabalhos publicados com mastruz, né? Até parece que tem uma universidade aqui do Nordeste que estava testando mastruz com medicamento para a Covid-19, né? Então é pra você ver, assim, a grandiosidade. Então muitos medicamentos, eles são extraídos das plantas. Então você ter esse conhecimento, que são as comunidades tradicionais, né? Quando você vai pra Amazônia, por exemplo, as pessoas, né? Você pode ser um pesquisador com cinco pós-doutorados, né? Na Inglaterra, nos Estados Unidos, né? Você chega na Amazônia, quem sabe pra que serve o que são aqueles índios que moram lá, né? As comunidades tradicionais, aqueles rebelinhos, que nunca foram pra universidade, que nunca fizeram nada, e eles passam essas informações, muitas vezes, para o pesquisador que tá lá, né? O pesquisador precisa de um mateiro pra acompanhar ele naquela imensidão de mato, né? Que pra gente, né? Parece que é tudo igual, se você entrar ali, você se perde, é capaz de você se prender, porque você acha que tá tudo igual, mas quem mora lá sabe exatamente que vê aquilo como estradas, né? Então, muitas vezes a gente vai pra campo, como eu já fiz isso algumas vezes, não na Amazônia ainda, né? Que eu pretendo um dia conhecer, mas já fui pra campo com mateiro. A gente contratava um mateiro, uma pessoa que sabe tudo, e ele mesmo ia falando pra gente, às vezes, até o nome científico ele sabe. Às vezes você não sabe o nome científico, você sabe o nome popular, mas ele sabe o nome científico, porque outra pessoa foi, ele acompanhou outra pessoa, a pessoa falou pra ele o nome, ele grava, e depois ele diz pra você. É interessante isso, né? Então, essas pessoas, elas precisam ser muito valorizadas nessas comunidades tradicionais, porque elas trazem muitas informações sobre o uso dessas plantas. E é pra gente, é muito importante isso. Durante décadas, né, nós não tínhamos no Brasil uma lei de patente, por exemplo. Então, muitos países, né, pesquisadores vinham de outros países, principalmente pra Amazônia, a gente tem a maior diversidade do mundo, né? Eles ficavam lá na Amazônia durante, passavam a vida deles lá, estudando aquelas plantas, e muitas vezes enviando esse material, que também não tinha essa preocupação que hoje tem, né? Hoje você não consegue transportar material vegetal, se você for pego fazendo isso sem ter as licenças, as licenças pra isso, você pode ser preso, você é preso, né? E acho que não é nem crime, acho que é inafiançável, né? Então, mas antigamente não era assim, né? Então, muitos deles enviavam esse material pra ser utilizado, pra ser estudado, melhor, que é que não tinha tanta tecnologia, eles mandavam essa matéria-prima pro Japão, pros Estados Unidos, pro Canadá e pra outros, né, pra Inglaterra e outros países que detinham a tecnologia, e lá eles conseguiam fazer daquela planta milhões de coisas, medicamentos, e depois a gente comprava o medicamento daquela matéria-prima que foi retirada da gente, né? E aí a gente brigou muito pra ter essa lei de patente, que é o seguinte, né? Se você quiser vir no Brasil, se qualquer pesquisador quiser vir no Brasil, ele tem que pagar pra tirar aquela matéria-prima dali, ele não vai simplesmente pegar aquela matéria-prima e enviar pro país dele sem pagar nada por isso. Porque depois o medicamento que é produzido lá, ele volta pra gente, que como a gente não tem tecnologia, né, ou a nossa tecnologia ainda é muito rudimentar, esse medicamento volta pra gente muito mais caro, né, quando na verdade o caro mesmo é você ter a matéria-prima, que muitas vezes esses países não têm essa matéria-prima. Ou porque aquela planta não é de lá, né, porque nós temos os biomas específicos de cada região, então aquela planta que, né, produz um medicamento jamais ela vai conseguir se desenvolver lá, então não tem como ele fazer um banco de germoplasma pra depois colocar essas plantas pra crescer e se desenvolver lá, né? Não podem, não tem como, porque o clima é diferente, a temperatura, tudo é diferente, mais eles conseguem produzir medicamentos, né, com tecnologia, coisas que a gente não conseguia fazer aqui antes, né? Não que hoje a gente tenha, não, uma ciência e tecnologia também muito desenvolvida, deveríamos ter, né? Mas ainda não temos, mas temos mais do que tínhamos, né? Isso é importante também que a gente destaque, né? Que a gente vem, o processo é muito lento no Brasil em relação a ciência e tecnologia, exatamente porque não existe esse comprometimento por parte dos gestores públicos, de maneira geral, né? Mas antigamente era muito pior, nós não tínhamos isso. Então, hoje nós temos pelo menos um controle maior, por exemplo, de matéria-prima nossa que sai daqui pra ser produzido um medicamento, alguma coisa em outro país, tá certo? Então, os primeiros registros da botânica. A botânica como ciência teve origem num antigo mundo greco-romano, como a gente já mostrou. Entre os gregos, as mais antigas observações referentes às plantas podem ser encontradas em poemas homéricos, né? Em Exíodo e em alguns fragmentos do filósofo pré-socrático, em Pédocles de Ácragas, né? Em 492 e 432. Vejam como é antigo isso, né, gente? E a importância das plantas, na Bíblia fala muito sobre a importância das plantas, como elas eram utilizadas, né? Realmente, as plantas, elas são sagradas. É por isso que quando a gente, né, quem tem mais um pouco mais de conhecimento, né? Quem estuda teologia, essas coisas todas, né? Os cientistas, de maneira geral, os botânicos, a gente fica, às vezes, muito temeroso com a cultura que não valoriza as suas reservas botânicas, né? Que não valoriza a sua reserva botânica. É muito complicado de entender porque não só a questão de dinheiro, né? Mas a gente tem uma série de coisas que a botânica nos proporciona, né? Móveis, tudo vindo da botânica, né? Tapetes, vindo da botânica. Cisal é um exemplo disso, né? Entre outros que a gente vai falar. As primeiras referências científicas importantes, as plantas, né? A coleção hipocrática, perto de 300 remédios preparados com plantas, são mencionados em diversos tratados, então são coleções muito antigas, né? 300 remédios. Isso não pode ser perdido, né, gente? A gente tem uma infinidade de medicamentos que podem ser utilizados, né? Para diversos tipos de doenças, né? Em um deles, chamado da natureza da criança, eles falam sobre a germinação da semente, crescimento das plantas e até mesmo alguns aspectos de fisiologia vegetal também foram abordados. Aristóteles, em 384 a 322, fez algumas menções às plantas, né? Especialmente para compará-las com os animais. E vejam como que lá atrás já se começou a ter a divisão que eu falei para vocês, né? Que a gente tem mania de colocar tudo dentro das gavetinhas, né? Então, lá atrás, Aristóteles, ele já começou a fazer a divisão das plantas em grupos. Então, ele dividiu, ele percebeu, analisando, né? Somente ali, sem microscópios, sem nada, né, gente? Ele só percebeu que tinham plantas que tinham flores e tinham plantas que não tinham flores. Então, ele falou assim, bom, então eu tenho dois grupos. Eu tenho um grupo que tem flores e outro que não tem flores. Ou seja, que a gente já começou a ter essas divisões lá atrás, né? Mas foi o seu discípulo, Pé o Frasto, em 371, 287, que escreveu os mais extensos e influentes tratados de botânica da antiguidade. Ele foi chamado, assim, de pai da botânica, né? Pé o Frasto, o pai da botânica. Textos sobreviventes de Teofrastos, né? Investigações sobre as plantas em nove livros datados de 314. Vejam aí, né? Uma fotografia real do livro, onde ele descreveu 480 espécies, né? E falou sobre causas do crescimento das plantas em seis livros. E chegaram completos até nós, né? Provavelmente porque existiam pessoas, nossos antepassados, que valorizaram esses livros, esses verdadeiros tesouros, né? Que a gente tem. E foram mantendo esses livros em bibliotecas, enfim, né? Museus, eu não sei onde que esses livros se encontram hoje, né? Mas eles trazem uma infinidade de informações. A maioria desses livros, esses naturalistas, antigamente eles eram naturalistas, né? Geralmente quem se enveredava por esse caminho da botânica e tudo eram os médicos, né? Eles eram médicos e eram naturalistas ao mesmo tempo, né? Tinha uma proximidade muito grande com a natureza. Vejam que coisa interessante, né? Hoje se você for no médico, dependendo do médico, você falar, vou tomar um chá de alguma coisa, ele vai dizer pra você, não faça isso, né? Vá tomar um medicamento assim, afado de última geração, produzido pela empresa tal, se você ficar tomando esses chazinhos não vai adiantar, né? E quantas vezes a gente já tomou chá de um monte de coisa e deu muito mais resultado, com muito menos impacto no organismo da gente do que o medicamento, né? O extrato de mulungu, por exemplo, o extrato de mulungu é um sonifra, é um indutor do sono. Se eu chegar no médico e falar pra ele, ó, doutor, eu prefiro tomar meu extrato de mulungu, ele vai dizer, ah, tudo bem e tal, mas olha, se você tiver algum problema, toma esse aqui, geralmente, muito mais, né? Um medicamento que vicia, né? E o extrato de mulungu é extremamente natural, né? Você pode dar até pra animal, né? Se o animal for muito agitado, você pode até dar pra ele também. Então, vocês, por aí vocês tiram, né? E esses médicos, eles desenhavam as plantas. Esses livros antigos, gente, eles são lindos. Eles possuem as figuras, né? Como não tinha máquina fotográfica, como hoje a gente tem tudo, fotografa, não sei o que, né? Antigamente não tinha isso. Então, como é que eles faziam? Eles desenhavam a nanquim. Sabe o que é nanquim, né? Aquela que parecia uma pena, assim, que molhava, assim. É parecia não, era uma pena, né? Eles molhavam, assim, naquela, no nanquim, né? E na tintura de nanquim e desenhavam as plantas, né? Com as suas, com a flor, com o fruto, com a semente, né? Então, eles descreviam e colocavam pra que aquela planta poderia ser utilizada. Tentativa de classificação de teofras. Imagina, a gente sempre fala de classificação em botânica, como eu falei pra vocês, as gavetinhas é uma tentativa de classificação. Veja que teofras já falavam, já tinha uma tentativa de classificação. Então, estabeleceu uma classificação muito artificial, mas que foi muito difundida dentro da botânica. Gente, digo pra vocês que essa classificação em árvores, arbustos, subarbustos e herbáceas, são utilizados até hoje. São utilizados até hoje, tá? Levavam em conta, além da forma externa, outras características estruturais, como, por exemplo, ele observava o caráter anual, bianual e perene de algumas espécies de ervas. Ou seja, eles observavam, olha, essa espécie, durante o inverno, ela desaparece, e ela se dá muito bem no verão. No verão, essa outra não se dá tão bem. E também plantas que gostavam de sol e plantas que não gostavam tanto de sol, e eles iam separando, né? Na observação. Isso se chama ciência empírica, que é aquela ciência baseada na observação. Ela é bem... bem intuitiva. A ciência empírica, ela é bem intuitiva. Claro que você pode cometer alguns erros, né? Mas também você aguça muito a sua intuição. Como eu falei pra vocês, quando a gente tá muito em contato com a natureza, eu me lembro que quando eu ia muito pra campo, o cheiro diferente, barulhos dentro da mata, né? De animais, né? Diferente, de cantos de pássaros, os cheiros diferentes que as plantas exalam, né? A temperatura, a umidade. Quando a gente anda muito dentro, tá sempre em contato com a natureza, a gente aguça alguns sentidos, né? Provavelmente cerebrais, até, né? Com certeza. Que faz com que a gente fique mais intuitivo pras coisas. Por isso que é tão importante que a gente tem esse contato com a natureza e a gente tem perdido cada vez mais. A gente tem se distanciado cada vez mais da natureza. E ele descreveu, né? Nessa tentativa de classificação, descreveu as primeiras diferenças entre os tecidos vegetais e desenvolveu as ideias básicas sobre vários tipos de reprodução sexuada e assexuadas em plantas. Eu fico... Quando a gente lê sobre a história da ciência, eu fico imaginando como essas pessoas eram inteligentíssimas e provavelmente enviadas por um Deus supremo pra que a gente pudesse chegar onde a gente chegou hoje, né? No processo evolutivo. Mas que eles eram guiados, porque... Como é que essas pessoas, né? Elas tinham essa capacidade de já ter uma noção da reprodução sexual e de assexuada, né? É uma coisa tão absurda, né? Por tentativa e erro. Porque hoje no laboratório, com tudo que a gente tem organizado, com toda a tecnologia que a gente tem, tudo demora, né? Vocês estão vendo aí, pra se elaborar uma vacina, né? Que é uma vacina com exceção da vacina de RNA mensageiro, né? Que é uma nova tecnologia, então provavelmente é comum que se demore mais. Mas as outras de vírus atenuado, quanto tempo faz que a gente já usa esse tipo de vacina? E mesmo assim, a demora que a gente tá tendo para que essas vacinas fossem confeccionadas, né? Não, mas é fácil que tem muita gente, né? Não, tudo bem. Não tô levando nem em consideração a questão pandêmica, né? Que aí você tem que produzir em larga escala pra trilhões de pessoas, né? Mas pra vocês verem, né? Como que é demorada a ciência, né? Primeiro a gente tem que ter o vírus, entender o vírus, dar um tempo, né? Pra gente ver como é que ele se comportava, porque a gente nem sabia como ele se comportava. A gente tinha algumas ideias, algumas noções por conta de outros países, né? Mas primeiro a gente tem que entender o comportamento, ver como é que ele é, né? E ver também o aspecto sazonal, porque na Europa era muito diferente daqui. Será que ele vai desenvolver aqui tanto como desenvolveu lá? A gente viu que o aspecto sazonal pra esse vírus pouco importa, né? Ele não se importa com o frio, com o quente, com nada, que ele tá ali feliz, satisfeito, né? Era uma das questões que a gente achava no início, né? Que podia nos livrar desse vírus, né? A questão do Brasil ser muito quente, né? E a Europa ser muito fria, porque lá é frio, aqui é quente, não vai desenvolver, vai morrer e tal. E a gente viu que não é assim, né? Então, eu fico impressionada de ver, né? Como é que a ciência, ela foi se desenvolvendo pra chegar ao que a gente tem hoje. E mesmo assim, a gente ainda reclama, né? Que a gente ainda não tem tecnologia, que muita coisa a gente ainda tem que estudar e tem que saber. Eu fico imaginando naquela época como esses homens, essas pessoas tinham condições de estudar, né? Como eles tinham condições de estudar. É fenomenal de se pensar. E os romanos demonstraram ser um povo mais prático, levando ao desenvolvimento a agricultura e a horticultura. Então, quando eles começaram a deixar de ser tão nômade e começaram a fixar em um determinado local, e aí foi assim que começou a se desenvolver a agricultura. Ao invés de eu ficar saindo pra procurar alimento, eu mesmo produzo meu alimento aqui perto da minha casa. da onde eu fico. E ali mesmo, eu produzindo é melhor pra mim, porque eu evito ter contato com animais selvagens, né? Numa busca de alimentos, muitos eram mortos. Então, eu ficando parada e produzindo meu próprio alimento, eu também teria mais segurança. Toda vez que eu tivesse fome, eu comia, né? Porque eu teria mais proximidade pra comer. Então, isso, quem trouxe essa questão foram os romanos. Para superar as estações frias, eles cultivavam diversas espécies sob a proteção de vidros. E aí começou a se ter o que a gente chama hoje de estufa, né? Aquelas grandes estufas de vidro que a gente tem nas universidades todas que trabalham com botânica, que é onde você tem proteção de herbivoria, né? Para que servem essas estufas? A proteção de herbivoria e porque você cria ali dentro um microclima específico, né? De temperatura, a temperatura ali, o sol bate naquele vidro e aquece aquele local que fica com uma temperatura propícia para o crescimento e desenvolvimento de diferentes espécies, né? Sementes que brotam. Então, e também contra ataque de pragas, porque a hora livre, eles não tinham agrotóxico naquela época, né? Então, quando eu tenho uma proteção de vidro, eu acabo tendo também uma proteção contra o ataque de pragas, né? Pássaros e gafanhotos, enfim, tudo que pode ir ali destruir aquela minha plantação. Então, vejam que inteligência, né, gente? E aí, Dioscóides, em 40, 90, depois de Cristo, é o autor mais conhecido dos comandos, considerado uma autoridade na farmacologia e seus trabalhos eram ilustrados e representavam as suas observações. Então, vejam, né, essa figura que eu tirei, né, desses trabalhos ilustrados que ele fazia, né? Que beleza, né? Que beleza. Sua obra de matéria médica, super famosa, essa que a gente mais estuda em botânica, né, de matéria médica, descreve mais de 600 plantas com suas propriedades medicinais, com algumas descrições botânicas, vejam os desenhos, né, e as descrições escritas, todas, né? descreveu raízes, caule, folhas e algumas flores e foi o autor do primeiro herbário ilustrado. A gente vai falar de herbário, né, e da importância dele. Tá certo? Tchau! 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 Obrigado.